Bom, acho que um dos looks mais comentados nos últimos tempos, além, claro, de roupa para home office, que a gente até já fez um vídeo, são as roupas de proteção usadas pelos profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate ao coronavírus, ao covid-19. Mas o que pouca gente sabe é que material é esse que essa roupa é feita e que ela dá tanta proteção. E o que menos gente sabe ainda é que esse material é muito usado por estilistas muito bacanas do mundo da moda. Eu vou contar para vocês. Bom, está todo mundo acompanhando as notícias da pandemia do coronavírus. Em casa, eu espero. Eu estou, pelo menos. E então a gente tem visto direto os médicos e enfermeiras e profissionais ligados à saúde sempre com aquela roupa branca, todo protegido e tal, né? Mas o que essa roupa tem de tão especial, gente? O segredo dela está basicamente no material. Parece um tecido, mas não é um tecido. Parece papel, mas não é papel. Assim como produtos como gilete, lycra, nylon, é um produto que foi patenteado e o nome dele é Tyvek. Aqui no Brasil a gente fala Tyvek. Mas o certo em inglês seria Tyvek. Tyvek é uma patente da Dupont. Mas lá nos anos 80, se não me engano, já estilistas de vanguarda super adotaram esse material. Que, eventualmente, aqui nesse vídeo eu vou chamar de tecido, mas vocês já entenderam que não é um tecido, né? Não, vocês não entenderam porque eu não expliquei ainda, mas eu vou explicar. Então, nomes, assim, de muita vanguarda, tipo a Rei Kawakuda, como Negasson, o Helmut Lang, que era, assim, o papa do minimalismo dos anos 90, usavam muito este material. De lá pra cá, aliás, o Tyvek é muito usado em casacos, em jaquetas, especialmente a corta-vento, em acessórios, tipo mochila, eco-bag, carteira. Sabe essas carteiras que as pessoas falam que é de papel? Geralmente não é papel, é de Tyvek, tá? E como toda grande invenção, ela foi feita por acaso. Um cara chamado Jim White, que era um pesquisador da Dupont, é que sacou isso durante o experimento, lá em 1955. Daí, durante 10 anos, os cientistas, engenheiros, pesquisadores, ficaram lá desenvolvendo, trabalhando aquilo, até que eles conseguiram chegar a um resultado que é uma fibra de alta densidade, longa, muito fina, de polietileno. Que eles combinam aleatoriamente e daí, sob alta pressão e alta temperatura, aquilo lá é comprimido e cria esse material, que é um material que pode ser muito fininho, muito leve, mas ao mesmo tempo é muito resistente. Então, ele tem esse... ele é muito eclético por isso, ele é muito versátil. E ao mesmo tempo, ele é impermeável, então você pode molhar, assim, cair água, neve, que ele não penetra, mas ele respira como um tecido. Então, pra roupa, ele cai muito bem. E ao mesmo tempo, essa composição dele e esse método de fabricação confundem as bactérias, os vírus e outras partículas mais. Então, elas não penetram nele. Por isso que ele é uma boa roupa, por isso que ele faz uma boa roupa de proteção. E não só pra pandemias como essa que a gente tá vivendo, mas ele já foi usado também em outras, como a do Sars, a H1N ou a gripe aviária. E também pra proteção química, ele é muito usado. Mas ele é muito versátil. Então, você tem... ele pode ser usado desde material pra embalagem. Ou seja, ele é um plástico. E como um plástico, ele pode ser reciclado. Claro que as roupas de proteção usadas no combate ao Covid-19 não poderão ser recicladas, eu acho, né? Porque estarão contaminadas. O Tyvek pode ser produzido em várias gramaturas. Aliás, ele só é fabricado nos Estados Unidos, na fábrica da Dupont nos Estados Unidos e em Luxemburgo. Os macacões também são feitos por eles, porque também tem uma técnica especial. E, inclusive, eles estão doando alguns macacões aqui no Brasil pra Santa Casa, enfim, pra alguns hospitais e instituições pra ajudar no combate. A produção dele aumentou mais de 20% até março. Vocês imaginam a procura por esse material, o mundo inteiro querendo esse material, né? Então, a tendência aumenta mais ainda. Calma, gente. Eu já vou falar sobre moda pra vocês, tá? Mas é que eu mesma fico surpresa como é o material versátil. Eu, inclusive, já tive peças de Tyvek. Lá, tipo, anos 90, eu tive um vestido, assim, tipo um camisão, tipo esse, só que era de Tyvek. Tive uma calça, tipo pijama, dessas de amarrar, bem largonas. Um era da Glória Coelho e outro era do Reinaldo Lourenço. Mas, antes de falar sobre moda, eu queria contar pra vocês que, como ele é muito versátil, ele pode ser usado, por exemplo, pra decoração. Ele pode revestir sofá, almofada, tem luminária feita dele. Ele pode ser usado por artistas, tem muita obra de arte feita com ele. Obras de arte ao ar livre, por exemplo, ou coisas delicadas como essa que tô mostrando pra vocês. de florzinhas. Então, ele é muito eclético, ele é muito interessante como material. E o Tyvek, ele não rasga, mas ele pode ser cortado com uma tesoura. Ele pode ser colado, ele pode ser costurado, ele pode ser estampado, ele pode ser dobrado, ele pode ser laminado. E ele é muito fácil de lavar, lavar a mão com sabão, ou de higienizar com álcool também. Mas, ele queima, tá? Então, nada de brincar com fogo com ele, tá? Ah, gente, mas antes de Comnegaçon e Helmut Lang, lá nos anos 70, a Fiorutti, que era uma marca italiana super moderna, que, inclusive, Glória Calil trouxe pro Brasil, assiste o vídeo aqui com a Glória, a Fiorutti, nos anos 70, fez uma coleção só de Tyvek, vocês acreditam? Quer dizer, aquela coisa, assim, radical mesmo. O que é a Divo cantando I Can Get No Satisfaction, também no final dos anos 70, nos shows, todos eles usando roupa de Tyvek amarela. Maravilhoso, né? E como eu disse pra vocês, o Tyvek tá sempre na moda, vira e mexe, ele tá nas coleções. Então, ele pode ser estampado, a Loeve fez com uma estampa de flores de algodão, uns anos atrás, por exemplo. Ele pode ser xadrezinho, ele pode ser floral, ele pode ser laminado. Então, você tem Tyvek prateado, cobre ouro. Você tem... pode brincar muito com ele, pode ser colorido. Esse ano, por exemplo, na estreia do Craig Green, que é um estilista inglês na semana de moda masculina em Paris, ele fez os looks de Tyvek. O Aaron Preston, que é super streetwear, fez uma espécie de um terno, todo acolchoado, também, de Tyvek. Até o Kanye West, no último desfile agora em Paris, tem várias peças também desse material. No ano passado, a Sarah Paulson usou um look no tapete vermelho, para a pré-estreia do Ocean's Mine. Era do Calvin Klein o look da gestão Raf Simons. E aqui no Brasil, como eu disse para vocês, muita gente usa direto. Grandes marcas, marcas menores, mais alternativas, ou com uma pegada de sustentabilidade, todo mundo gosta bastante. A Osklen usa há alguns anos já, inclusive, tanto para roupa, quanto para acessório, para eco bag, para acessórios, em geral. O Alexandre Hertikovic já usou em uma coleção masculina também, em outras coleções, ele usou até a prata. A Turma Jovem, da Casa de Criadores, também já usou bastante. O Filipe Fanaya, a Dermetropol. E ele pode também ser bem duro. Tem uma marca colombiana, a Pangolin, que tem umas mochilas muito loucas, que parece uma coisa meio biomimética, sabe? Bom, como vocês veem, tem muita tecnologia, e ao mesmo tempo, muito... é uma coisa assim de conforto, né? É literalmente de proteção. E talvez seja um material que o mundo da moda abrace mais nas próximas coleções também, né? Quando eu acho que todo mundo está buscando essa coisa da proteção, do ninho. Fica em casa, fica em casa, fica em casa. Se vocês lembrarem de outros usos disso, se vocês já usaram, me conta aí nos comentários, tá bom? Deixa seu like, compartilha com os amigos, e fique em casa durante a quarentena. Tá bom, gente? Vamos cuidar da gente, das pessoas que a gente gosta, do mundo, do planeta. Tá? Um beijo! Tchau!